Bom dia, bom dia, bom dia, estamos por cá, estamos na Maracás Bateria, na Avenida Conceição 3762, na Zona Norte, se você é da Zona Norte e quer comprar Stetson na Maracás Bateria tem variedades de mesa, controle, processador da JFA, amplificadores da Stetson, processador, barramento, vários modelos de barramento, alto-falante para porta, terminais de bateria, DX250 JBL, conector para cabo de rack, fiação, vários modelos de fiação, bateria, fonte, aí aqui eu trabalho com tarampos, Stetson, SW, usina, certo, Eros, vários modelos de cone, só vim, JBL, Twitter, Drive, TI, QVS, tudo a pronta entrega aqui na Maracás Bateria, eu fico na Avenida Conceição 3762, se você é da Zona Norte e quer comprar equipamento para som, já sabe onde encontrar, na Maracás Bateria Multimarca da Avenida Conceição, olha aqui, essa avenida aqui galera, Maracás Bateria Multimarca, tudo a pronta entrega aqui, então se você estiver precisando de equipamento, parcelamento, entrega, tudo a gente faz aqui, trabalha com banda também, vários produtos aqui na Maracás Bateria, tudo a pronta entrega, bateria para som, bateria para carro, bateria para carro startup, tudo a pronta entrega, beleza galera? Nós ficamos na Avenida Conceição 3762, por gentileza, quem está vendo esse vídeo, curte e compartilha, para mais pessoas assistirem ele, quem é da Zona Norte aí, precisa de bateria, atacado e varejo no Maracás Bateria, tem a pronta entrega, eu fico na Avenida Conceição 3762, na Vila Maria, eu faço entrega e daqui eu mando para todo o Brasil, se você quiser paine, porver, DVD, tudo a pronta entrega, mesinha nova da Tarampos, processador da Tarampos, no Maracás Bateria sem encontro, com o melhor preço, com a melhor variedade, tchau e obrigado, Deus no comando, Deus acima de tudo, eu sou Maracás Bateria, o original.